Oi minhas amigas e amigos, hoje eu vou fazer mais uma receita. É um bolo, um bolo vulcão, que a minha neta pediu pra fazer pra ela, então eu vou aproveitar e já vou gravar. É um bolo de leite ninho, é muito gostoso. Vamos para os ingredientes. Três ovos, uma xícara e meia de açúcar, aqui misturou açúcar com uma pitadinha de sal, que eu costumo colocar, muito fofinho. Uma xícara de leite ninho, uma colher de fermento, duas xícaras bem cheias de trigo. A xícara que eu uso, ela tem 140 ml, então tá aqui, 100 ml de água, pra colocar pro bolo. Esse bolo, eu vou colocar tudo junto assim, ó. Os ovos, o açúcar e leite em pó. Bater bem. Eu esqueci da margarina, uma colher assim, tem 60 gramas mais ou menos de margarina. Margarina, ou então se não quiser colocar margarina, pode ser um xícara de óleo. Agora eu vou colocar a água. A água, porque vai em pó, né? Por isso que a gente coloca a água. Para dissolver. Costumo fazer assim, sempre a quebrada. Agora eu vou colocar o fermento. Eu costumo sempre dar uma batidinha com a minha batedeira. Sempre deu certo, meu irmão? Só se bem, bem de perto. Deixa eu ver. Parece um creme de leitinho. Parece um creme de leitinho. Agora eu vou fazer a cobertura. Meia caixinha de leite condensado. Uma pontinha de margarina, que já caiu junto ali, ó. De margarina. E uma colher de achocolatado. Isso aí é opcional. Se a pessoa não quiser esse aqui, só faz com aquele branco lá que eu vou fazer. Ou com Nutella, né? Tem gente que faz com Nutella. Mas a neta pediu isso aqui, então eu vou colocar. Isso aqui eu vou colocar no micro-ondas. Mais ou menos, o quê? Dois minutinhos. Aí a gente olha se tá bom, porque tem que ficar bem molinho. E vai mexendo, né? É. Vou colocar lá dois minutinhos. E para o creme branco, tá aqui, ó. Uma caixinha de leite condensado. Nem boto tudo. E uma xícara de leite em pó. E uma colherinha de margarina. Margarina ou manteiga. E o resto do leite. Levar no fogo agora. E uma xícara de leite, porque tem que ficar mais molinho. Não vou colocar o leite todo já, não. Vem aqui, Diana. Vamos aqui no fogão. Ó, coloquei aqui o leite condensado. O leite ninho. Uma xícara de leite de vaca. E depois eu vou colocar o creme de leite. Tem que mexer sempre. Não pode parar de mexer. Ferveu. Agora eu vou colocar o creme de leite, ó. Aí eu vou desligar o fogo. Olha que creme bonito que fica. Ele tem que ficar assim molinho para jogar por cima com ele escorrer. Mas ele endurece um pouquinho depois que gira? Ele endurece um pouquinho, claro. Tá quente. Mas é para ficar segurinho mesmo. Ó, tá pronto. O brigadeiro ficou assim, ó. Mas se não quiser, esse aqui, coloca só o branco. Agora eu vou colocar aqui dentro, ó. Ó. É, viu? É meia latinha certinho para dar certo, ó. Porque tem que... Não pode até em cima. Ó. Ó, deu. Agora eu vou completar e encher com o outro. Deixar esfriar o outro um pouquinho. Agora? Ó. Aquela hora eu saí e pedi para que mexer um pouquinho para mim. Ele ainda deu uma embolotadinha. Porque não pode. Tem que mexer sempre para não ficar. Né? Agora eu pedi para te mexer, tu não mexeu bem. Agora eu vou completar assim, ó. Hum! Ó. Nossa! Ó. Tá vendo? É bem assim mesmo. Que delícia! Aí ele cai por conta própria, né? É bem assim. Hum! Ah, eu vou raspar isso aqui, ó. Tá bom. Um pouquinho de leite nem em cima. Tá pronto. Agora eu vou cortar aqui, Dena. Desse lado aí? Tchau, 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 tchau. Ai, eu tô animada. Hã? Tô animada para ver como vai ficar. É assim, não. Colocão, olha aqui, ó. Nossa! É bem assim, ó. Que coisa mais linda. Olha ali, vó. O brigadeiro no meio do creme. Agora vai ficar bem misturado, né? Ficou assim, Maria? Aham. Eu ainda não acredito nessa obra de arte. Ó, o bolo ficou pronto. Se vocês gostaram, deixa um joinha. E aí, eu vou o vulcão. Tá bom. Beijo da Lódi. Obrigado.